Que o Boteco do Papa tem o melhor almoço de Osasco e região, você já sabe, né? Agora tem uma novidade super especial, o Happy Hour do Papa! Agora de segunda a sexta-feira, das 15h às 20h, o chopp de 300ml sai por R$ 3,95, o de 600ml por R$ 7,90 e toda segunda-feira é uma segunda-feira abençoada! O horário se estende até as 22h, gente! Então você já sabe, o melhor almoço, o melhor Happy Hour é no Boteco do Papa!